Meu amor, minha coisa linda, como é que vocês estão? Muito frio por aí, amores, porque aqui tá demais, mas assim, demais mesmo. Pra mais uma abertura de caixa da Senhora Avon, tava muito ansiosa com essa campanha, pra essa campanha chegar, porque tem bastante lançamentos legais nessa caixinha, tá dando like do amor, se você é uma avonzeira, se você gosta de vídeos com Avon, inscreve no canal também, tem um playlist aqui recheada de vídeos da Senhora Avon, tudo que você quiser, tem nesse canal cheiroso, então se inscreve, fica por aqui, e vou abrir essa caixinha. A caixinha está aqui, ela não é muito grande, olha só minha caixinha fofa, cheio de produtinhos aqui, tudo meu. Pra abrir então, vamos ver o que tem aqui, que eu nem lembro mais o que tem aqui dentro, gente. Real, só lembrando que, o pessoal novo tá chegando agora, né, que toda vez que eu abro a abertura de caixa, sempre entra gente nova aqui, amigas novas. Ó, tudo que eu compro da Avon é de consumo próprio, tá? Eu compro pra mim, eu vivendo pra mim mesma, na verdade, porque pra mim compensa mais, né, eu que tenho um canal pra poder tá gravando vídeos de lançamentos, pra vocês, enfim, as habilidades que chegam. Então pra mim compensa mil vezes tá revendendo pra mim mesma, por sucesso de cadastro. Então por isso que é uma caixinha só, tá? Porque eu dou preferência para os lançamentos, então a Avon na minha vida é consumo próprio. Se você bota umas amigas, compra uma coisinha ou outra, mas o foco mesmo é consumo próprio. Pronto, abri a caixinha, temos aqui nosso balãozinho. Amo. O que que temos aqui? Temos aqui uma joia, uma joia, cumpri uma joia, minha amiga. Esse daqui é uma aliança, se eu não me engano. Eu vi, eu achei ela tão bonitinha, eu acabei comprando uma pra mim, pra ver se eu gosto, vou abrir aqui com vocês, peraí. Já abri a nossa aliança, eu achei ela bonitinha, mas na revista ela parecia ser mais bonita ainda, tá vendo, tem uns strass aqui, olha só, muito bonitinha. Vamos ver se ficava no meu dedo. Ficou um pouquinho largo. Ixi, ó, um pouquinho não, bastante. Eu acho que teria que ser o 14, né, aqui no meu dedo. Mas eu comprei porque eu achei bonita. Olha só, bem bonitinha. Gostei até. Só ficou um pouco largo, vou ter que colocar em outros dedos. Bonita, gostei. Aí nós temos aqui dois kits, todos porque um é meu e o outro é da minha amiga viciada em Mickey, né, Michele. Ela comprou quatro, lembra? Ela comprou quatro e agora ela comprou mais dois, que é o jogo de mesa. Como é que chama? Jogo americano, né? Da Disney. Vou abrir o meu e o dela vai ficar guardado, que ela vai me buscar. E olha que coisa linda, meu Deus. Ela veio aqui, você, mano, Michele? Falei, Michele, tô ficando igual você, amiga. O que você tá fazendo comigo, Michele? O que você tá fazendo comigo? O que você tá fazendo comigo? Tem sido complicado, gente. Não tem sido ruim, não. Ó, eu comprei quatro. Ó, comei dois em cada saquinho. Olha só que lindo. Ai! Esse é meu, o meu também, né, vem dois em cada saquinho, ó. E eu comprei mais dois, né, pra fazer jogo. E esse daqui é da Michele, tá? Então são várias, vários jogos americanos aí do Mickey. Esse daqui não é meu. E eu adorei. Achei muito lindo, ó, o tecido. Ele é bem mãozinho, bem grossinho, olha. Achei bem legal. A mesa vai ficar muito fofa. Quando eu colocar a mesa, usar ele na mesa, eu vou fazer um story já no Instagram, tá? Me segue lá, pra você poder ver. Aí nós temos aqui outro lançamento que eu vou começar a usar hoje mesmo com vocês, que é esse creme facial hidratante da Von Care. Vitamina E, rápida absorção, fórmula não oleosa. Esse daqui, ó, muito boa, que também foi lançamento. Embora, às vezes, eu acho que ela é aquele... Vocês lembram que a Von Care, uma época, lançou um creminho, assim, de rosto também, pra pele oleosa, né, que deixava a pele mate. Quem chegou a usar? Eu tive a impressão que esse creminho era parecido com aquele. Mas eu acho que não, né? Ó, olhando assim, ele parece ser fino. Vou testar com vocês, vou fazer uma rotina com vocês aqui. Então, vocês estão aí no canal. E temos aqui, o que que é isso? Suporte pra celular! Sim, é meu! Agora, tudo que tá aqui é meu. Eu tava doida por esse negócio, gente! Olha isso aqui, que... Já tô querendo quebrar. É engraçado, você pode grudar ele, olha isso aí, parece um polvo. Você pode grudar ele na janela, aonde você quiser, pra você poder colocar o celular, sabe, pra filmar? Pra fazer videozinhos, pra fazer TikTok. Ai, que legal! Tô encaixando aqui. Aí você coloca o celular aqui, ó. Eu acho que é assim, né? Ou é ao contrário, ou é mais pra cá. Eu acho que é assim, ó. Encaixa o celular aqui, e aí você gruda ele na janela, ou na parede, ou na porta, onde você quiser. Eu achei tão interessante isso, gente, tava doida por isso. Aquele suporte que você não comprei da outra vez, de botar o celular pra carregar, não gostei. Não segura, ele cai toda hora, ele é muito frágil, é muito leve, o celular é muito pesado, sabe? Não deu certo nenhum celular aqui em casa, não gostei. Agora vamos ver se daqui se vai dar certo, né? Olha só. Eu que vivo por aí, pra gravar stories e tudo mais, acho que vai dar certo. Ai, tomara, né? Vou fazer um videozinho pra vocês. O que é isso? Ah, é o meu protetor solar, porque o meu acabou. Eu comprei esse daqui, que é um pouquinho maiorzinho, ó, tá vendo? O meu pequenininho tá até aqui, ó. Olha ele aqui. Acabou, eu comprei agora o maiorzinho, mas esse daqui é com ácido hialurônico, e esse é só o mate anti-oleosidade. Esse daqui não tem ácido hialurônico, tá? Esse daqui tinha. Aí acabou, eu comprei esse grandinho aqui, porque eu não consigo mais sair sem protetor solar, gente, fiquei viciada. Que bom, né? Porque eu não usava, não, confesso pra você, porque eu não usava protetor solar. Aí a idade vai chegando, né, gente? Havia necessidade de proteger a pele, e tô usando e gostando bastante desses da Avon Renew. Que isso? Purificante máscara facial. Ai, eu tava doida por ela, vou testar com vocês também. Olha só, essa daqui é a verde, essa é de argila, mais matcha. Vamos testar juntas, tá? Vou fazer uma rotina de skin care, então eu vou usar com vocês essa máscara facial, deve ser muito gostosinha. E também temos um gel esfoliante micelar, na verdade, esse esfoliante aqui, eu uso pra sobrancelha das minhas clientes, sabe? Na hora da higienização, eu sempre faço uma esfoliação também, né, pra deixar bem limpinho, pra receber bem a rena. E aí, eu comprei isso daqui pra deixar aqui, que tem um que eu levo na necessaire, pra atendimento domicílio, e esse pra atendimento aqui mesmo. E eu adoro, gente, eu amo esse esfoliante, ele é super leve, sabe? Tem umas partículas também média, não é nem tão fina, também não é tão grossa, então eu adoro ele nessa função também, tô amando nas sobrancelhas, dá super certo. Vamos aqui, pra completar o nosso kit, a nossa coleção, batom blush sombra 3 em 1, esse daqui é o rosa, é o que faltava, é o rosa. Vamos ver se ele é bem rosinha mesmo. Ele parece mais um nude, olha a cor dele. Parece nude, gente. Vou fazer um vídeo com vocês, pra gente testar, tá? Vamos testando produtinhos da Avon. E por último, de produtos, o maravilhoso, tava ansiosa por ele, máscara extra volume, power stay. Caraca, tava muito louca querendo essa máscara, vai que tudo. Vou gravar pra vocês, hoje mesmo, resenha dessa máscara, então essa máscara vai provavelmente no final de semana, então se inscreve nesse canal, fica por aqui, amiga, que vai ser muito bapho, tô muito ansiosa nela. E as campanhas, campanhas 17, com a Juliette na capa, olha só, Juliette tá bombando. Temos aqui, quem já é uma base? Venha com a Juliette, que será base serum, com a tecnologia Tratamake, que só vão ter, gente, eu falei pra vocês, tô precisando de uma base nova, vão ouvir nossas preces e mandou uma base pra gente. Vamos ver aqui um pouquinho sobre ela. Ai, gente, será que é boa? Base serum, com ingredientes ativos de caminhar ele, e fator solar 30. Ai, gente, será que vai ser bom na nossa pele? Tô com medo. Aqui os tons, ó, vários tons, a embalagem, que linda. Ai, senhor, vamos ver o que tem mais aqui de lançamento. E, amiga, essa paleta aqui já tá no meu carrinho, não vejo a hora, essa daqui, ó, peguei essa daqui, ó. Já tá no carrinho, tô ansiosa por ela. Amiga, eu sou doida pra comprar esse negócio. Aqueles concentrados, preenchimento facial, esse daqui, ó, com protinol. Vocês já usaram? Ele funciona mesmo? Comenta aqui se eles... Porque barato não é, ó. Comenta aqui se eles funcionam mesmo, que eu tô doida pra comprar esse aqui, gente, mas eu quero saber se funciona, né, porque ele é caro. E olha, outro lançamento da Colortrend. Já quero, amiga! Nova máscara alongadora, máscara de cílios. Eu amo as máscaras de cílios da Colortrend. Olha aqui, olha que fininho esse pincel, gente, acho que eu vou amar. Ai, já quero! Também temos lançamentos de perfume e Marie Rouge, esse daqui, ó. Eu não tenho nenhum dos três, mas eu lembro que eu tinha gostado, acho que desse daqui, não me lembro. E agora lançou esse Rouge aqui, será que é bom? Mas deve ser super doce, adocicada madeira, de esperto, sei lá, do sensual, com a combinação do poderoso óleo da maçã, extraído de forma sustentável, com a sofisticação da rosa e o intrigante óleo de patioli, patioli indonésio. A gente deve ser super doce, né? Fala que ele é intenso. Você acha que eu devo comprar? Comenta aí no vídeo que eu devo comprar. Então, da revista de makes, coisinhas de beleza, são esses lançamentos que eu tô muito ansiosa, demais. E da Boncá, vamos pegar alguma coisa legal, amiga, eu tô doida, amiga, eu tô doida nesse jogo sem aparelho de jantar, rosê. Eu quero ele, gente, olha aqui, que coisa mais linda, vem completo. Olha o preço também, 300 reais, né? Olha que coisa linda, gente. Ai, senhor, vem sua gente. Eu sou a louca do Animal Print. Eu amo Animal Print. E olha que coisa linda isso daqui. Olha o tênis, que lindo. Ó as chichinhas. Vou comprar. O tênis eu amei, ó. Achei a coisa mais linda dessa página. Eu amo a oncinha, amo. Amiga, de legal da Boncá, são só esses mesmo. Gostar do vídeo? Gostou, minha amiga? Pouquinha coisa, né? Que é tudo meu aqui. E ó, deixa eu te falar, tá bom? Tá ficando caro, bom? Vocês estão ficando caro. Eu lembro que eu não comprava coisinhas pra mim, eu comprava de bastantão, não tá dando mais, porque uma comprinha dessa ia dar 200 reais. Imagina. É que do amor, se vocês gostarem, se inscreve nesse canal pra me ajudar bastante, tá bom, minha amiga? Compartilha com suas amigas também, pega o link e taca lá no seu grupo do WhatsApp, nos seus status. E é isso, meu bem, vai no meu Instagram, tem bastante coisinhas lá, eu posto bastante videozinhos só com a Avon, posto fotos, bastante fotos, resenhas lá no Instagram, então vai lá pro meu Instagram pra gente conversar por lá, tá? Beijão no coração da minha vida, coisa cheirosa, a gente se encontra no próximo vídeo, a gente se encontra aqui amanhã, amanhã teremos vídeo, te espero, tá bom? Beijão, até lá.